Então, o item 10, processo 48.554.76.2011.93, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 570 de 2013, referente à comercialização varejista de energia elétrica no sistema interligado nacional. Diretor relator, doutor Reif Barros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em agosto de 2011, a CCE encaminhou a ANEL proposta para a operação dos pequenos consumidores no ACL e implantação do comercializador varejista. Em 1º de agosto de 2013, foi publicada a resolução normativa 570, que previu em seu parágrafo 3º do artigo 12º, que a implementação da comercialização varejista deverá ser efetivada com a entrada em vigor das regras e procedimentos de comercialização. Na fase de elaboração do procedimento de comercialização, atinente à comercialização varejista, a CCE identificou a necessidade de aprimoramentos e ajustes à resolução 570 de 2013. Foi realizada a consulta pública nº 16 de 2014, mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 22 de dezembro de 2014 e 21 de janeiro de 2015, com o objetivo de obter contribuições à proposta de procedimento de comercialização, que operacionaliza a comercialização varejista de energia elétrica no sistema interligado nacional. Em 22 de dezembro de 2014, o processo foi amido e distribuído. É o relatório. Temos uma apresentação técnica. Por favor, Ricardo, é quem vai fazer? Pode passar. Bem, ela é bem sucinta. Inicialmente, para colocar só um embreche do que era comercialização varejista, ela está em vigor pela resolução 570 de 2013. Ela foi colocada como uma atividade econômica, sendo explorada pelo agente representante por conta e risco. Geradores e comercializadores habilitados perante a CCE, eles poderão representar consumidores especiais, livres e geradores menores que 50, quando não forem comprometidos com contratações reguladas. Os representados, eles não serão agentes da CCE. Os inadimplementos bilaterais entre representantes e representados não repercutirão mais no mercado de curto prazo, que será a responsabilidade exclusiva do comercializador varejista. E é necessário que as partes submetam a CCE a um contrato para comercialização varejista que é firmado por adesão. Ele está no anexo da resolução 570. Então, isso aqui é uma breve explanação. Pode passar. Aqui, já entra nas alterações da proposta para P. Dos requisitos para habilitação à comercialização varejista, a gente apenas itemizou alguns itens aqui que a gente está submetendo. Seria a idoneidade dos integrantes da administração do varejista e do grupo econômico. Outros quesitos voltados à defesa da concorrência e à correta alocação de riscos no mercado, evitando pulverização de pessoas jurídicas e segregação de riscos, evitando subprime. Olhar também o histórico de atuação regular na CCE e estabelecer parâmetros de índices contábeis, balanços energéticos e outras obrigações de natureza societária, comercial e concorrencial, que são remetidas a procedimentos de comercialização. Pode passar. Uma outra alteração trata dos agentes de geração obrigatórios. Foi até uma contribuição que a gente recebeu ao longo do tempo. Então, a gente está sugerindo incluir um permissivo para que agentes de geração maiores que 50, que seriam os obrigatórios, quando não forem comprometidos com contratação regulada, que ele possa observar alguns dos benefícios da comercialização varejista, com uma modelagem de ativos sob perfil contábil do varejista, redução dos registros de contrato da CCE, redução dos custos de transação. Então, na forma proposta, em tese, ele estaria embaixo do varejista, mas continuaria sendo agente da CCE. Então, a flexibilidade para este caso, para esse tipo de geradora, estaria condicionada à adesão à CCE e à responsabilização pelos resultados, o que, na prática, faz dele ainda um agente da CCE, o que difere ele dos demais representados. A inabilitação para a comercialização varejista. Esse é um outro ponto que a gente traz como inovação, porque a 570, ela trazia apenas um procedimento de desligamento do comercializador ou do gerador varejista. Esse aqui é um procedimento intermediário, em que o atingimento de certo nível de degradação já se prestará por ter umas relações comerciais com os representados. Hoje, só tem o desligamento por ina de implemento. Só que, nessa situação, se aguarda a degradação econômica e financeira absoluta do varejista, e isso impõe maior dificuldade aos representados para dar continuidade às suas operações e também impõe mais débitos ao mercado. É isso que está se pretendendo mitigar com essa proposta. Se não me engano, eu termino aqui. Obrigado. Obrigado, Kugler. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, no sermo do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.42796. Trata-se da abertura de audiência pública para discutir proposta de aprimoramento da Resolução 5, que é em 70, de 2013. Apresentarei aqui, a seguir, síntese da proposta apresentada pela CEM, a antiga CEM atual, a SRM, basicamente o que Kugler já colocou. Eu vou fazer uma breve descrição. No caso de requisitos para habilitação à comercialização varejista, para definição de requisitos, o agente deverá demonstrar idoneidade daqueles que integram sua própria administração e do grupo econômico. Outro ponto trata da defesa da concorrência e da correta alocação de risco de mercado. Nessa esteira, propõe-se restringir a habilitação à comercialização varejista a apenas um por grupo econômico. Com isso, mitiga-se a possibilidade de condutas uniformes ou consertadas, bem como de outras práticas anticoncorrenciais, como o ajuste entre concorrentes de um mesmo grupo econômico. Tal restrição impede também a mitigação de risco pelo empreendedor, mediante a pulverização de pessoas jurídicas com atuação que segregue riscos, segundo os nichos dos seus representados, como o caso do subprime. Isso porque o risco que o empreendedor segrega ou segregaria em diversas pessoas jurídicas, do varejista acabaria por ser internalizado pelo próprio mercado, caso alguma dessas viessem a sucumbir. Apesar da restrição por grupo econômico, é importante ressaltar que, com a base na resolução 570, que está em vigor, no seu parágrafo 2º do artigo 5º, já é permitida a criação de perfis contáveis, com vistas ao atendimento de nichos específicos de mercado, atendendo necessidades comerciais técnicas e de marketing solar, PCH, verde, etc. Adicionalmente, entende-se que o histórico da atuação no âmbito da CCE também deve ser observado, não porque haja garantias de que a eventual regularidade passada se perpetue no futuro, mas que a irregularidade passada represente indícios de preocupações com as condutas futuras. Por fim, os requisitos se encerram no estabelecimento de parâmetros e índices contáveis, balanços energéticos e outras obrigações de naturalização societária, comercial ou concorrencial, remetidos a procedimentos de comercialização. Com relação à vedação de representação de comunhão de consumidores especiais, esse tópico, a superintendência manifestou entendimento acerca da inconveniência de viabilizar uma estrutura tão frágil e instável, no caso de comunhão de interesses de consumidores, por meio de terceiros, uma vez que tais consumidores não serão sequer agentes da CCE. Alegou-se que o potencial de conflito seria enorme, podendo acabar em litígios administrativos, judiciais ou ainda em arbitragem. Contudo, não acataria a proposição dessa mudança, visto que a CCE já tem mecanismos para controlar tal representação. Com relação aos agentes de geração obrigatória, a comercialização varejista inaugurou nova atividade econômica, exercida com o fito de lucro. Diferentemente da usual representação de agentes que aderem integralmente à CCE por, foi concebida uma atividade a ser explorada pelo agente representante por sua conta e risco. Portanto, modelados sobre si os ativos de medição de terceiros, que não sejam agentes da CCE, a atuação do agente representante no nome da CCE será realizada em seu nome, devido a ele suportar o ônus ou os ônus com o eventual inadimplimento de seu representado e desfrutar o bônus ou lucro correspondente. Entretanto, consumidores com unidades aptas à aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação, livre e geradores facultativos, não comprometidos com a CCAR, SER ou cotas, são naturalmente elegidos a essa representação, que, em regra, não responde por eventual inadimplimento do seu varejista. Feito esses esclarecimentos, acerca da regra geral, consta da presente proposta permissível para que os agentes de geração com participação obrigatória, quando não comprometidos com contratações reguladas, possam observar alguns dos benefícios da representação inaugurada com a comercialização varejista, no caso, como modelagem de vários ativos sob mesmo perfil contábil de um varejista, a redução de registro de contratos na CCE e redução de custos de transação. A referida flexibilidade estaria condicionada à adesão à CCE, bem como à responsabilização solidária e proporcional pelos resultados auferidos na gestão empreendida pelo varejista, o que caracterizaria, para todos os fins, sua participação obrigatória na CCE. A figura a seguir representa, resumido e esquematicamente, benefício e alocação de responsabilidade entre os comercializadores varejistas e os agentes modelados. Então, de uma visão espacial, nós temos os principais benefícios da comercialização varejista. Primeiro, a modelagem de vários ativos sob mesmo perfil contábil. Segundo, uma redução de registro de contratos na CCE. E terceiro, uma redução de custos de transação. Quando consideramos os tipos de agentes modelados, nós temos dois. Primeiro, o Unidades Livres de Geradores com Participação Facultativa na CCE. E o segundo grupo, Geradores com Participação Obrigatória na CCE e sem contratos regulados. Para o primeiro grupo, o comercializador responde junto à CCE pela inadimplência, em lugar do modelado. E no caso do segundo grupo, o modelado e comercializador responde solidária e proporcionalmente em caso de inadimplência. Com relação à inadimplência da comercialização varejista, a regulamentação proposta apresenta procedimento intermediário de inabilitação para comercialização varejista, em que o atingimento de certo nível de degradação já se prestará a pôr termos às relações comerciais. Isso porque, na regulamentação vigente, está previsto somente o desligamento do varejista por inadimplimento. Entretanto, não é recomendável que a regulação aguarde a degradação econômica financeira absoluta do varejista para, então, dar tratamento às instalações comerciais bilaterais em vigor. Isso imporia maiores dificuldades ao de representado para dar continuidade às suas operações e débitos mais significativos ao mercado. Com relação a outras avanças comerciais, foram propostas ajustes de cunho comercial, quais sejam, os produtos padronizados e eventualmente ofertados por agentes representantes devem ser divulgados em seu portal eletrônico com descrição detalhada de modelos de contratos, preços e condições concorrencial, previsão contratual para aplicação de eventual determinação para redução e geração do consumo do poder público, ao avançado bilateralmente, e a previsão contratual para aplicação de condições de fidelização, vantagens, prêmios e fontes de energia comercializada. Com relação ao procedimento de comercialização, que a operação analisa o disposto na resolução 570, foi submetida à consulta pública 16, no período de 22 de 12 a 21 de janeiro de 2015, as contribuições encaminhadas estão sendo analisadas pela SRM. Ajustes relacionados à presente proposta de alteração da resolução 570, decorrente do fechamento da audiência pública, deverão ser observados no fechamento da respectiva consulta pública. Dentro do exposto do que consta no processo 48.500.005476-2011-93, voto pela instalação de audiência pública por intermédio documental, pelo prazo de 30 dias, a partir de 6 de fevereiro de 2015, para recebimento de contribuições à referida minuta de resolução, por determinar que ajustes relacionados à presente proposta de alteração da resolução 570, decorrente do fechamento da audiência pública, seja observado no fechamento da consulta pública nº 16 de 2014, é o voto. Em discussão? Aqui, eu sou uma sugestão para a gente colocar, como tradicionalmente fazemos, o prazo e precisar a data do tema, ainda que aqui, claro, dá para fazer o cálculo, no período de 6 de 2, deve ser 7 de março, em função de 28 dias. 7 de março é final de semana, que esse mês de fevereiro tem 28 dias. Sim, aí dá 7 que inclui os dois. É, mas é porque, também, é um prazo razoável, né? Eu colocaria aqui, até 7 de março. Não, 7 de março é sábado, tem que ser dia 9. Dia 9. Dia 9, ok. É um assunto, claro, estamos abrindo a audiência pública, é um assunto bem relevante, certamente, é um período de um mês, é razoável, ainda que nesse período aqui fica o carnaval aí, vai ficar um... Mas, eu acho que é suficiente, né? Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela instauração de audiência pública, por intercâmbio documental, pelo prazo de, compreendido entre 6 de fevereiro e 9 de março de 2015, para recebimento de contribuições à referida minuta de resolução, por determinar que os ajustes relacionados à presente proposta de alteração da resolução 570-2013, decorrente do fechamento da audiência pública, sejam observados no fechamento da consulta pública 16-2014. Próximo item.